A discussão, claro, foi um pouco para todo lado, indivíduos envolvidos com o mundo do crime Iago Rocha traz mais detalhes Câmeras de segurança da região flagram os suspeitos antes do crime Eles aparecem de capacete e de bermuda, encostados nesta placa Em seguida, as vítimas, estes dois rapazes de camisa branca, saem de uma casa de shows Quando os criminosos avistam os alvos, eles disfarçam E um começa a dar sinais para o comparsa Esta outra câmera mostra as vítimas fora do evento Indo para o carro que estava estacionado na Avenida Fleming, no bairro Ouro Preto, região da Pampulha Logo atrás, vem o suspeito armado O vídeo não mostra, mas bem aqui onde está a viatura da polícia militar, estava o carro das vítimas O homem armado cercou o veículo e atirou por diversas vezes pela janela do passageiro Antes de fugir, ele ainda abriu a porta do carro e deu mais tiros Ao todo, foram pelo menos 13 disparos, segundo o boletim de ocorrência As vítimas, um jovem de 25 e um rapaz de 35, morreram no local Vídeos feitos por frequentadores de outros bares mostram como ficou o carro A janela aparece com diversas perfurações A polícia e a perícia foram acionadas Uma das vítimas foi atingida por disparos no braço, peito e abdômen Enquanto o outro passageiro foi baleado no pescoço Os suspeitos ainda não foram presos A polícia militar busca por mais imagens para identificar os criminosos É, Thiago, um crime ousado Como você bem disse, um dos locais mais movimentados de Belo Horizonte Na vida noturna, na boemia Chegaram e ó, pipocam pra todo lado Na frente do balotado Conheço muitos bares da Fleming Aliás, um abraço do Matusalém lá no Surupim Uma tradição da Fleming, décadas e décadas e décadas Vão ver as imagens Eles roubam muito o carro lá, viu Renato? O povo da vela, né? Isso ali, roubar, eles roubam muito Agora, assassinato desse jeito na Fleming, Renato? Muita ousadia, né? Você vê que os caras já estavam ali só esperando a hora certa, né? Pra efetuar o plano fatal, o assassinato E é o mundo do crime, né, Thiago? Os pilas não pensam duas vezes Na hora de conferir o inimigo Na hora de fazer o inimigo Pode ser na igreja, no restaurante, na pizzaria Pode estar com a família perto, né, Renato? Não estão nem aí, não, bicho Que que é isso? É cobra engolindo cobra, irmão Que loucura, Renato! Olha aí Esse cara tava só na captura, né? É cobra, Renato? Cobra! Engolindo cobra Você já engoliu cobra, Renato? Então, Renato Deixa eu fazer uma pergunta pra você